É, dá para a Dorinha brincar que ela gosta Você joga para ela Você joga para ela que ela gosta Foi lá para a sala, eu acho Foi lá para a sala Ela não foi lá para a sala Joga a bolinha que ela volta Joga a bolinha que ela volta Você não pode fazer sozinho, passa juntinho Voltei, voltei Vamos lá Liga aí Pega a dor, pega a dor Vai, pega a dor Tá lá, brincando com a bolinha O Lee, são os melhores personagens, o Lee e o Guy Isso é um personagem meio bosta Mas eles são um dos melhores personagens do Lee Isso é engraçado Tchau 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 O que é isso? 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 Não tem jeito, não, Toski! Eu não posso deixar você fazer isso! Você tem que fazer algo! Isso é ruim! Meu Deus, não pare de bater! Aqui eu venho! Aqui ele vai! Aqui eu venho! Aqui ele vai! Eu não vou permitir que você encontre o Sasuke Uchiha. Ele deve ser o vessel do Senhor Orochimaru. Chega contra ele! Toma! Não brinco! Aqui ele vai! Aqui ele vai! Rasengan! Toma o Rasengan? Toma, se não? Eu falei que daqui a pouco foi isso? Só então, Sasuke explodiu de um cofre que foi transportado por 5 em um estado muito estranho. Enquanto perplexo, Naruto está feliz de ver Sasuke seguro. Mas Sasuke simplesmente fugiu, ignorando Naruto. Com o Naruto sob o assalto fúria, Rock Lee se aproximou para o salvá-lo. Puxi, bro! Como você... Não se preocupe, Naruto! Vai pegar Sasuke! Eu vou derrotá-lo! Eu prometo! Ei, o que você está fazendo? Vá agora! Certo! Ele é todo o seu! Com o Lee taking over para ele, Naruto se derrotou depois de Sasuke. Agora é a luta do Naruto com o Kimimaru. Do kusasuke! Do Kusasuke! Do Kusasuke! O fim do Kimimaru. Oi. Hã? E assim, ele chegou na válvula final, onde os dois Shinobi que construíam o leque escondido, tinha se envolvido na batalha. Aí, Naruto confrontou Sasuke. Para salvar seu grande amigo e rival, Naruto tentou evitar o escape do Sasuke. Para obter o poder de derrotar Itachi, Sasuke se apresentou a Orochimaru, sabendo que ele iria ser usado como um válvula. Enquanto Naruto veio para ajudar seu amigo, Sasuke estava abandonando seu. Poder no olho dele. Os sonhos começaram a se aproximar sua decisiva na válvula final. Por que Sasuke? Por que? Como poderia ter vencido a isso? Eu não entendo! Minha! Eu tenho meu próprio caminho para lutar. Ninguém tem o direito de me dizer qual caminho eu deveria estar. Eu vou para o Orochimaru. Esse psico só quer usar seu corpo como um válvula. Você nunca vai voltar! Você acha que eu só vou sentar e assistir você ir lá? O que é que eu tenho? Minha! Eu não posso fazer isso! Eu vou te trazer da força se eu tiver que! Não está muito pior do que eu tenho! Minha! 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 Pegue isso! Aqui ele vai! Não escapou! O que? O que? Obrigado, Deus! O que? O que? O que? O que? O que? O que? Você não pode até pensar de mim como um amigo mais? Eu sei que os dois de nós nunca disseram algo. O que? O que? O que? O que? O que? O que? Mas eu sempre pensava de nós como amigos. Então... Eu acho que... O que? O que? O que? Por que você iria tão longe para mim? Eu finalmente me sinto conectado com alguém! Você está brincando? Por isso... Eu tenho que parar de você! Eu não estou indo para mim? O que? Ah, você... Esulta de... Dar o que? Eu nunca fiz aqui. O que? E todos os outros batalhos até agora Naruto! Sasuke! I'm dead! Em uma guerra demandando todo o seu poder Rasengan duels com Chidori O momento tinha finalmente chegado Para concluir o seu desespero lutador Mas Naruto's sentimentos Não se tornou a Sasuke E ele se tornou na frente de ele Unconscious Mas Sasuke escolhe não Ele se tornou em busca de um poder De um poder superior De um poder de seus irmãos E assim, a missão para recuperar Sasuke Endou em uma desespero A desespero entre dois amigos E caminhando dois caminhos diferentes Continuou como um rio sem fim E aí E aí E aí E aí Vem com a família Vem com os amigos Agora vamos voltar aqui para ver a história História Eu não sei Eu não sei Mas Sasuke de volta Facassou O quadrão Shikamaru Voltou para a vila E por pouco Voltou Naruto no hospital Para fazer uma proposta O Naruto como seu pupilo oficial E faria ele um ninja completo Coerçou que o Naruto teria que desistir de Sasuke totalmente Já não conseguiu fazer o Shikamaru voltar à vida Então Divertiu Naruto para evitar que ele seguisse o mesmo caminho inútil E o Naruto que era Preciso se tornar mais inteligente se quisesse viver como um ninja Mas Naruto respondeu Que preferia permanecer a vida toda como um tolos E o Sasuke A gente ainda não Assistiu treinar o mesmo ainda assim E seguiram juntos uma jornada focada no treinamento de Naruto O... Eu nem sei qual que é o Hokage Ele virou sexto, sétimo E o Hokage nem sei Ai que duro Ganhando vagabundinha Ai 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 Ai